Ele, olha só, convidadas de festa de Didi não podiam ter mais de 63 quilos. Uma antiga organizadora das famosas Freak Offs de Shandiri Combs revelou as exigências absurdas do rapper para as mulheres que quisessem participar dos eventos. Ela trabalhou com ele de 2004 a 2005 e pediu para não ser identificada. A moça mantinha uma balança em seu carro para garantir que nenhuma das convidadas pesasse mais de 63 quilos. Fazíamos uma pesagem, se necessário. As meninas tinham que ser jovens e gostosas. Então, eu sempre tinha uma balança por perto, caso precisasse ter certeza, revelou ela ao jornal New York Post. O limite de peso poderia ser levemente ultrapassado se as mulheres em questão fossem altas. Outras exigências que as candidatas tinham que cumprir é que elas não tivessem celulite. Ela dizia o seguinte, sem flacidez, sem celulite, sem piercings ou tatuagens excessivas e sem cabelo curto. Este homem é um maníaco, um predador sexual e como se não bastasse, como se já não fosse, como se esses motivos já não fossem o suficiente, ainda exigia que mulheres estivessem nos padrões que ele criou. Mas essas mulheres eram praticamente torturadas dentro das casas, das festas dele. Inclusive, vocês me desculpem se eu não dei o aviso de gatilho antes. Mas eu acho, Leão, assim... Essas... Eu vou falar a excetricidade para não dizer outras palavras aqui e acabar, enfim... Baixando muito nível. É impressionante como esses homens querem controlar tudo a respeito de mulheres. Tudo. Até os mínimos detalhes. Você não pode ter uma celulite, você não pode beber um refrigerante. E isso em escalas menores e agora em uma escala muito maior, que é esse caso aí do Diri. Mas é uma loucura, né, Leão? Quanto mais você cava, mais detalhes você vê desse caso, fica mais apavorante, né, Leão? O Leão travou? É, exatamente. Eu estava lembrando aqui, quando você falava, que eu não passei hoje para a produção o meu rugido. Mas eu quero falar da novela das nove, tá bom? Mais uma vez, que está numa fase quesita. Mas agora eu queria falar sobre esse caso. Eu acho que tinha uma época de muita loucura, nos anos 60, nos anos 70, onde tudo parecia que era permitido, mas só era permitido para os homens. Até os anos 80 e tal. E vem até hoje. Mas hoje, as pessoas, as mulheres, a partir dos anos 60, começaram a pensar sobre as suas posições. Eita, travando aqui para mim, Paulinho. Travou um pouquinho o Leão. Daqui a pouco ele volta, tá, gente? Mas, enfim, voltou? Eu estou escutando uma voz. Enfim. É isso, gente. São exigências que não dá para você entender no sentido de que esse padrão sempre existiu, mas isso é muito cruel. Muito cruel. Então, preste atenção. Para você, você não está nem... Você não é nem aceita para ser torturada por um maníaco, por um predador. Entende? A violência que essas mulheres sofrem, não só as que vão, como as que também não vão. Porque, imagina, às vezes, você não consegue compreender a cabeça da pessoa. Às vezes, a pessoa quer estar ali. Talvez não saiba o que acontece. E você se sente culpada porque você tem 65 quilos e você não pode ir na festa do pedire. É assim que funciona. É dessa crueldade que a gente...